com quem você mora tem gente que mora com o pai e com a mãe tem gente que mora só com o pai tem gente que mora só com a mãe a Lia mora com sua tia a Filó mora com sua avó o Hugo mora com seu padrinho e o João com seu irmão e você mora com quem eu sei e vou dizer com quem você mora sempre dentro do coração de alguém Música Música Música